Oi, meu nome é Sádia e eu tenho 11 anos. Eu tinha 7 anos, meu irmão me estrupou e eu fui contar pra minha mãe e minha mãe não acreditou. Tudo que tá passando na televisão não é verdade, é tudo mentira, gente. Poxa, gente, eu quero ir um pouco longe da minha família porque a minha mãe me batia. Gente, a família dele pensa que ele tá morto e não tá. Eu vi ele saindo do Monte Oreb e ele não tá morto, ele tá por aí. E a minha mãe que tá mentindo, que tá escondendo ele. A família dele pensa que ele tá morto. Minha mãe que tá escondendo ele ainda tá mentindo e os pessoal que tão dizendo que ele tá morto.